No inferno em Virgínia, chegou o autoproclamado pensador Descorreu no YouTube a sua verve, o ressentimento ferve, o diabo carregou Alô, unidos do delírio! Até empatia tem limite! Doce, feto, fase anal, o jardim das aflições, marxismo cultural, fim das civilizações O tabaco não faz mal, coletivo imbecil, mandar você pra puta que pariu Vai, Daniel, direita brasileira, com discurso conservador Ajudou os patriotas a instalar o reino do terror Na África, Macumba e Exu, que que ele vai fazer? Manda tu tomar no cu! Vê comigo o amor, a retórica excluir A mídia abriu a porta pro astrólogo exprimir Uma filosofia retorcida, pervertida, barca egípcia, mais um por querer cair Newton revisou, Galileu, o charlatão já é burro A Covid é só invenção e mostra a prova! Chega lá no seu caixão, no inferno em Virgínia Chegou o alto proclamado pensador Não há aquecimento global, nova ordem mundial O diabo carregou, doce feto faz anal O jardim das aflições, marxismo cultural, fim das civilizações O tabaco não faz mal, coletivo imbecil, mandar você pra puta que pariu Esse é só um trecho de um episódio do Medo e Delírio em Brasília Pra escutar na íntegra, segue a gente no seu agregador de podcast favorito Bora passar raiva? Bora! 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 Bora!